E a falta de planejamento faz com que muitas obras que deveriam ser para melhorar a vida da população tenham efeito contrário. Foi o que aconteceu com moradores de um bairro de Aracatuba. Isso mesmo, o acesso do local à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães foi fechado pelo DR sem aviso prévio. A barreira improvisada foi feita de terra. O departamento de estradas de rodagem até chegou a fazer um buraco para ninguém passar por aqui. Mas o problema é que não tem sinalização e a mudança pegou muita gente de surpresa. A gente se deparou com esse murundum de terra, tirando da gente a única passagem que a gente tem para poder entrar na rodovia e ir para o trabalho. Vocês veem que não tem condições aqui de transitar um veículo. E ainda que essa moto alta, tudo ainda passa uma dificuldade. Ontem mesmo na chuva quase que eu caí com a minha esposa aí e você tem que vir de plano isso aí. O bairro Claudio Norsinti fica às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e o morador que precisa ir ao centro da cidade, por exemplo, tem que passar pela estrada. O acesso mais próximo ao local interditado, para que o motorista entre na rodovia, fica a 500 metros. Isso não seria problema se chegar até ele não fosse contra a mão. Só que agora, o condutor precisa dar a volta pelo bairro Morada dos Nobres para conseguir chegar à estrada. A outra alternativa é um acesso que fica lá no bairro Traitu. Mas para chegar até lá, é preciso passar por essa via que não está adequada. Além de não ter asfalto, essas árvores aqui se tornam um obstáculo pelo caminho. E aqui também não tem iluminação durante a noite, o que é mais um problema. Ou seja, é tudo improvisado, já que não existem muitas opções. E para encurtar o caminho, muita gente acaba desrespeitando a lei de trânsito. Muitos moradores entram no bairro pela contramão mesmo. Esse foi o único jeito que a Rosimar encontrou para buscar os filhos na escola. Está todo mundo andando contra a mão porque a gente diz como que faz, como que entra para casa, como que vem aqui no mercado, como que compra alguma coisa. Se alguém se machucar alguma coisa do outro lado, como que faz? De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, com a duplicação da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, os acessos irregulares, como o do bairro Cláudio Norsinte, foram fechados, porque representam risco aos moradores. Já o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Arassatuba, afirma que faltou planejamento durante a duplicação, já que marginais deveriam ser construídas para garantir a mobilidade da população. Nada disso teria ocorrido se na época da duplicação a prefeitura tivesse apropriado as marginais, e a obra teria que ser feita completa. Na verdade, hoje, para interligar o Cláudio Norsinte com a morada dos nobres, precisa de ser feito em torno de 500 metros, e aí para frente tem mais uns 100, cento e poucos. Então precisa de fazer 700 metros lineares de pavimentação para acabar com esse problema. A gente precisa de uma solução para a melhoria para o bairro, porque desvalorizou. O bairro desvalorizou as casas, tem comércio no bairro, então ficou ruim para todo mundo. O DR disse que a responsabilidade da construção das marginais agora é da prefeitura, já que a administração municipal não desapropriou as áreas em 2013. A prefeitura de Arassatuba afirma que agora aguarda que o DR apresente um projeto da obra para só depois discutir quem vai executar a obra de construção da marginal. Não há prazo para que isso aconteça.